Pessoal, depois da live do Bolsonaro sobre a questão da fraude eleitoral, o Judiciário prepara agora o contra-ataque. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por servidor público do Ancapistão, impressora do Ciro Gomes, petista Ancap e superburguês opressor. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para a gente continuar crescendo. Pois bem, pessoal, vocês lembram, o Bolsonaro fez há dois dias atrás uma live falando sobre fraudes em urnas. Ele deixou claro na live que não era questão de provar fraude, até porque seria impossível provar fraude, mas mostrar vários indícios e daí destacar a importância de melhorar o sistema, melhorar a forma de votação, incluindo o voto impresso auditável ali do lado. Pois bem, a live dele teve bastante repercussão, não tenha dúvida, foi uma live muito assistida e como era de se esperar, o pessoal do STF sentiu o golpe. Nada me tira da cabeça, como eu falei para vocês, que essa briga não é exatamente sobre isso. Como eu já falei também em outros vídeos, eu acho que isso não é uma questão tão importante assim e, no final das contas, é impossível isso ficar pronto, tecnicamente, até a eleição do ano que vem. Então, todo mundo envolvido ali sabe que não vai ter voto auditável até o ano que vem. A questão toda é por que está se fazendo toda essa briga e me parece o caso agora, que realmente é uma questão de pressão política de tentar jogar uma coisa contra outra. Ou seja, o STF claramente fez um ataque contra Bolsonaro ao liberar Lula lá no ano passado, foi claramente isso, vocês lembram, teve aquela discussão com os generais e coisa e tal. E certamente isso foi uma coisa intencional, como eu falei na época, o STF vai soltar o Lula, vai dar um jeito de soltar ele de qualquer jeito e tornar ele elegível. Teria que anular todo o processo, porque naquela ocasião, ele mesmo estando solto, ele já estava inelegível. Pois bem, o STF fez exatamente isso e, muito provavelmente, essa reação é uma reação contra essa coisa, contra esse absurdo que foi a soltura do Molusco, que foi a liberação do Molusco para participar de eleição. Pois bem, mas a gente não sabe, né? Vamos ver como é que vai ser a briga daqui pra frente. O fato é que, lógico, o STF está respondendo. O que só mostra como eles foram atingidos nisso. Porque, em tese, a função do STF não é política, né? Eles não deveriam se sentir atingidos com isso daí, né? Em tese, tá bom, apresenta... Ah, acha que a eleição está fraudada? Pô, bota um processo aí, vamos ver, a gente vai julgar aqui se ela está fraudada ou não. O cara é juiz, ele não era pra estar fazendo a coisa, defendendo um lado, né? No entanto, os ministros do Supremo, vocês sabem, há muito tempo já abandonaram essa coisa de direito, de justiça e coisa e tal. Como só restou eles na oposição no Brasil, o resto da oposição se desmanchou no ar. Eles continuam tentando fazer o possível para agir como políticos, né? E como políticos, eles falam um monte de coisa. Apontar fraude é não aceitar a democracia. Isso não é uma declaração que o juiz deveria dar. O juiz deveria esperar. Você não acredita na fraude, apontou fraude, entra com o processo, meu amigo. Eu não tenho nada a ver com isso. O juiz, por definição, ele precisa evitar se expor ao máximo. Porque toda vez que ele se expõe com uma opinião, ele torna a decisão legal dele um pouco mais suspeita. Isso vale para juiz estatal e vale para juiz privado também, tá? Essa ideia de que juiz é árbitro, pessoa que vai julgar alguma coisa, ela tem que se mostrar isenta. Como a gente já falou, a justiça privada, que é a única justiça que existe de verdade, como a gente está vendo, na prática a justiça estatal acaba virando política, mas a justiça privada requer que o juiz seja uma pessoa contida, uma pessoa que não expresse opiniões, que não seja uma pessoa pública, justamente porque ele vai ser chamado a decidir, no final das contas, uma pendenga. Se ele fala uma opinião antes, ele já está defendendo um lado. Então, realmente, é um absurdo esse tipo de coisa. O Barroso falou que apontar fraude a não aceitar a democracia. Caramba, desde quando era pra juiz estar falando esse tipo de coisa, né? O STF mandou retomar a investigação sobre suposta interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Vocês lembram que a Polícia Federal já investigou um monte de coisa, não achou nada, retornou um relatório dizendo que, olha, não teve nada, né? Enfim, o STF mandou retomar a investigação. Não interessa, não tem nada, mas continua investigando. Porque, lógico, eles querem fazer alguma coisa pra tentar atingir Bolsonaro, né? É mais uma forma de tentar atingir ele. É esse tipo de coisa que, pelo menos, foi dentro do âmbito da justiça. É menos pior, por incrível que pareça, do que esse tipo de coisa daqui. Agora, de qualquer forma, deixa claro a posição partidária do STF. O STF está agindo como um agente político, puramente político. Não está agindo como juízes, né? Essa outra aqui, eu achei muito engraçada essa. Porque, realmente, cara, isso aqui mostra a esquerda, assim, desnuda como é que funciona a esquerda. Olha só. A BMD pede ao YouTube remoção de live de Bolsonaro com ataques ao sistema eleitoral. Qual foi a minha primeira pergunta disso daqui? Quem é a BMD? Sabe quem é a BMD? Associação Brasileira de Mídias Digitais. Duvido que tenha alguém ligado realmente a mídias digitais nessa associação. É o sindicato. É o que a esquerda faz. Eles criam essas associações, não sei lá, só com esquerdista. É todo mundo esquerdista. Esse é o ponto central. E aí, depois, lógico, ele representa porra nenhuma de ninguém. Mas, no final das contas, eles têm lá o nome. Não, a Associação Brasileira de Mídias Digitais pediu a remoção da live de Bolsonaro com ataques ao sistema eleitoral e não sei o que lá. Meu amigo, realmente, é um troço de cair o cu da bunda, entendeu? Realmente, um negócio absurdo isso. Bom, Gilmar Bendis, de novo, dando a opinião dele, de novo, a mesma questão aqui do Barroso. São os mais atingidos esses dois. Gilmar Bendis e o Barroso. Justamente o pessoal mais da centro-esquerda ali. Realmente, o pessoal sentiu o golpe. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu discordo fundamentalmente das razões apresentadas na live do Bolsonaro. Discordo fundamentalmente. Mas eu tenho que reconhecer que foi uma live bem feita. Foi atingir o objetivo dela. Certamente o ponto foi bem explicado, ficou claro pra leigo e mexeu com o emocional das pessoas. Então, foi um sucesso. Do ponto de vista do que pretendia Bolsonaro, foi um sucesso. Tecnicamente, vocês sabem a minha opinião. Eu já falei na outra live, né? E, mais do que isso, o judiciário estuda enquadrar Bolsonaro na volta do recesso. O pessoal do TSE e do STF vão tentar fazer uma revertida nisso daí. Vão tentar brigar contra Bolsonaro. Vão tentar arrumar algum motivo contra isso daí. E a grande questão que acontece aqui é aquilo que eu falei. O STF pode tentar fazer alguma coisa contra Bolsonaro do ar, do nada? Eles podem tentar, evidentemente. Mas o fato é que não tem nada contra Bolsonaro. Eles vão fazer o quê? Vão caçar a chapa com base naquela coisa de fake news que todo mundo sabe que é falso? Que não tem lógica nenhuma naquilo? Vão inventar um negócio qualquer agora pra tirar o cara de lá? Meu amigo, eles sabem que Bolsonaro, ao contrário do Trump, ele tem as forças armadas por trás. Portanto, eles sabem que se eles fizerem um negócio desse tipo, uma violência grande dessa, o Bolsonaro vai reagir de forma que muita gente quer por aí. Eu não quero. Acho que golpe militar é uma coisa terrível. Não justifica esse tipo de coisa. Mas, de qualquer forma, ele tem o apoio militar por trás. Veja, o que eles estão falando aqui, embora a manchete seja bastante forte, vão enquadrar Bolsonaro, não sei o que lá, o que eles estão dizendo é em caso dele apresentar provas, as mesmas provas que ele apresentou num outro processo que ele está movendo, estão questionando ele sobre fraudes nas urnas e coisa e tal, que ele pode ser enquadrado em alguma coisa. Ou seja, na verdade, o que está acontecendo aqui é o judiciário vestindo o capuz, aceitando a derrota, aceitando, sentindo o golpe. não fizeram nada, não decidiram nada, esse projeto aqui, a questão de investigação, suposta interferência, se ficar nisso, meu amigo, para com isso, não tem nada lá. Já tem um monte de processo que eles abriram com essa ideia de atingir Bolsonaro e não dá em nada. O que vai acontecer agora na volta do STF vai ser negociação. Vamos ver o que vai sair disso daí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.